O teu perfume? Mano... Eu não quero ser porco Mas acho que nem Jesus Levou-me a cruz tão grande, mano Juro, mano A p*** da tua mãe! É aqui? É aqui É aqui Não há mais um nome Não é, não é? Não é? Não há mais... Aleluia! 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 Obrigado. Não. Oi, tenho que virar aqui à direita. Eu só queria saber como é que eu dou pisco. Não tem outra. Ok, uma virgulazinha. Uma virgulazinha para não morrer. Uma virgulazinha assim pequenina. Vou colocar moedos também. Eu sou muito má. Olha. Eu sou muito má. Esse aqui é um bicho, tem calma. Tem calma, puto. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Vamos fazer o chapo. Faz-se morto. Acatetra. Fonde oi. Conde. Em cima. Morte. Mais um. Mais um aliás. Morte. Morte. Conde, 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 conde. Só bicho. Láxia. O que é isso, Sanzman? O que é isso, Sanzman? O que é isso, Sanzman? O que é isso? O que é isso, Sanzman? O que é isso? 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 Eu preciso de começar. F***! 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 Eu vou meio sozinho. Explodou no B. Dropem as flashes para o Runa. Alguém tem molo para a van? Eu preciso do molo para ganhar meio. Oi, a minha smoke top meio! Ai, c***! F***! Filha da p***! Eu rimo com o Pirilau, meu. Pirilau é incrível, desculpa. Espera aí, isto não soou bem. Ouve! Ela já está com o braque aberto. Bora! Boa, caralho! P***! Chete, pelo amor de Deus! É um jogo! Oh, mano! Tem que fugir para mim. Bem jogado, bem jogado. F***! 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 Ai tu jogas tanto! Tu jogas tanto! Tu jogas tanto! Tu jogas tanto! Não mais nada! Ai meu deus! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Na minha... Mais um! Não é um! Mais um! Mais um! Ai tu tens muito, não tem! O que é isso? Clip, Clip! Onde é que eles andam? Corvejaco e uma bala, mano... Corvejaco e uma bala, mano... O que é vermelho? Não, 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 não... Meu Penta, meu Penta, meu Penta, meu Penta... MEU PEENTA, fouta!! O que o que é que é que eu fizer aqui? Ajuda! Bota... O que é isso? E aí Bem, não! Já sabia! Lá, se tornam! 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 Fraco! 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 Oi! Nós vamos limpar aqui o chão! Olha lá! Olha que falta morrer! Quanto é que mataste? Quanto é que não mataste? Está a chegar a gente! Oh pai, não me salvou este gajo! Olha a p*** de brincadeira para transformar! Olha, olha, olha! Oh! Oh! Posso dar autos? Holy shit! Olha, até eu ia na surda! Tio. 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 O carro na linha de fora, liberado por fora. Eita! É o Beyblade! É safe? É safe? Dois para três? SAVE CARALHO! Inferiridade numérica, caralho! Puta que pariu, mano! Puta que pariu! Quem é que disse que era A? Foi um bombonzão. Mas tu és uma mulher independente. Eu não quero ter nada a ver com a Vânia Flipa! Eu não quero a Vânia Flipa! Desliga o telefone! Ouviste-se? Eu não quero a Vânia Flipa nenhuma! Oh, Mele! 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 Eu não quero falar com o Vânia Flipa! Mele! Oh, Mele! Desliga a Vânia Flipa! Mele! Es que é meu carro não corre, está doido! Oh! Oh! Perdão, perdão... Não pode ser! Brô! O que está acontecendo? Eu vou em atras! Não pode ser! Você está colado? O que está colado? E não sei, você está colado, mas não vai. Não pode ser! Está doido! O que é de vergonha? O que é de vergonha? Tem carro na direita Mantenha a esquerda Tem carro lento na esquerda Mantenha nada Você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego O que? O que? O que? O que? O que? Não, não, não Não, não, não Você me ouve? Meu cat Droga O que? 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 O que?